Ele não era coisa de religião mesmo, mas era coisa de religião assim que no final do filme, que o filme que eu assisti, eu não li o livro de Sertões, mas no final o pessoal se matou no prol daquela fé, né? E o fé, quem fala fé, lembra de Deus, mas não é só Deus, fé, fé é o que você faz, fé é na música que você toca, fé é em cada nota que você inventa, fé dá em tudo, né? Eu acho que pintou um pouco de fé aqui, depois ele pediu fazer isso. Então, beleza, vamos lá, a música foi feita por uma peça teatral, então vai rolar música, mas um pouquinho assim será assim, tá gente? Beleza, fala do povo lá no destino, lá de Caneus, do Belo Monte. No destino o povo forte, o sertão vai desbravar, todos vão ter essa força, pois a morte vão enfrentar, Vejo fome, fé e dor na cruzada do sertão, e o vermelho molha até escorrer no pé do chão. Carcará, bicho da morte, já começa a espreitar, uma luta se aproxima, vem, elimina, vem, rezar. Na poeira da catinga, o sertão vai desculpir, tem um recorrer por essa bala, só pro céu que pode vir. Na poeira da catinga, o sertão vai desculpir, tem um recorrer por essa bala, só pro céu que pode vir. E a fé que nos protege, é mais forte que o calor, vão chegar na bela do monte, com a bruxa do meu Senhor. Essa fé em Jesus Cristo, nos dá força pra viver, na Bahia uma peixeira, é a vontade de vencer. Na poeira da catinga, esse povo vai desculpir, tem um recorrer por essa bala, só pro céu que pode vir. Na poeira da catinga, esse povo vai desculpir, tem um recorrer por essa bala, só pro céu que pode vir. Na batalha do sertão, do sertão, do sertão, do sertão, na batalha do sertão, do sertão, do sertão, do sertão. Aplausos